Hoje, infelizmente, a base do governo surgiu do debate, não veio para a Câmara Municipal. Nós, a minha sessão é extremamente escapada, e logo às quatro horas eu deveria começar a votação da ordem de dia, a sessão que se espera por causa de voto. Eu pedi para falar aqui no ar de som, e na verdade eu fui surpreendido pela fala anterior, a fala do Vitor, que já disse muito do que eu queria falar. Vejam bem, boa parte dos vereadores dessa casa têm um profundo desprezo pelos seus eleitores. Os vereadores consideram que os seus eleitores são despolitizados, que não assistem televisão, que não leem jornal, e que não estão preocupados. Com a greve, os profissionais de educação não estão preocupados com o plano de carros instalados. Hoje, o principal caminho para vocês conseguirem conquistar uma vitória nessa Câmara Municipal, é vocês deixarem bem claro para esses vereadores, que vocês, profissionais de educação, estão em todos os cantos da sociedade, estão em todos os lados, estão presentes em todos os burrais eleitorais, e que os eleitores deles não prestem atenção no noticiário, vocês vão procurar um a um desses eleitores, para contar para eles como os parlamentares estão se comportando aqui na Câmara Municipal. Eu pedi para a minha assessoria fazer um levantamento indicando qual é o reduto eleitoral de cada um dos vereadores nessa cidade. E nós vamos, no março e no amanhã, passar essa informação para o sindicato, que é para vocês poderem convocar os vereadores a debater nos bairros. Isso pode ser decisivo. Chamar o vereador que foi eleito com os votos na ilha do governador, para o debate na ilha do governador sobre o plano de carros instalados. Chamar o vereador que foi eleito com os votos em campo grande, para o debate em campo grande, para discutir o plano de carros instalados. Ficou claro, com o envio do plano de carros instalados, para a Câmara Municipal, que a Prefeitura está decorando guerra aos profissionais de educação. E que a Prefeitura vai usar toda a sua força, todo o seu poder, para manipular e manter sublimita a Câmara Municipal. Por isso, os professores e os profissionais de educação têm agora que usar o seu poder de formadores de opinião para mostrar para os vereadores que eles votaram contra os profissionais de educação. O mandato deles está em jogo, que a reeleção deles está em risco. Sejam duros, mas sejam perseverantes. Continuem essa luta linda de vocês, mas eu, certamente, saio ao futuro. Muito obrigado. E não vamos sair daqui. Quem está lá dentro está mandando um recado uma outra professora, Júnia.